Esse vídeo vai gerar uma discussão legal aqui nos comentários, então procura participar e eu vou tentar explicar as coisas em ordem cronológica. Essa semana eu estava viajando pelo site da Amazon e do nada apareceu para mim um box do Conan lançado por uma editora chamada Pandorga e tem os três livros, o box custava em torno de 40 reais e estava com a pré-venda prevista para dezembro. Eu admito que eu achei esquisito assim, mas eu deixei passar até que as páginas de desconto começaram a divulgar essa promoção, porque cara, era um valor super acessível para tu ter todos os contos ali do Conan. Eis que o Pipoca Rankin foi responder aos comentários na página HQ Barata e eles justamente falaram que acharam esquisito porque não estava licenciado. Na verdade, os donos da propriedade Conan, pelo menos dos livros aqui no Brasil, é a editora Pipoca Rankin. Também disseram que o que está em domínio público, na verdade, são os contos, não a marca Conan. Esse é mais um caso daqueles personagens que acabam caindo em domínio público. Tu tem, por exemplo, ultimamente a gente teve uma enxurrada de publicações do HP Lovecraft. Teve em 1984, né cara? Quantas editoras, talvez mais de 50 editoras, publicaram as suas versões de 1984, do George Orwell. Tudo por conta dos 70 anos. E o Robert E. Howard, o criador do Conan, ele acabou cometendo suicídio em 1936. Ou seja, teoricamente já fechou 70 anos, qualquer um pode usar inclusive o nome Conan. Mas é que entra a Conan Properties, que basicamente registrou a marca Conan. Então, vamos dizer assim, tu até pode fazer, tu pode publicar os contos livremente. Tu pode fazer um, até existe uma editora, a Red Dragon, aqui no Brasil, que ela publica os contos do Conan, e aí tu vê que na capa não tem nada de Conan, só diz ali o nome, e diz que é do Robert E. Howard, e era isso. Deixa eu puxar um exemplo interessante, que aconteceu nos quadrinhos do Conan, lá na França. Em 2018, a editora Glenar foi lá e publicou uma coleção de Conan, em quadrinhos, com o nome Conan. Então, tava bem grande, se tu for ver, não tem nada de Conan Properties lá, nada. É simplesmente Conan baseado na obra do Robert E. Howard. E aparentemente isso acontece, porque fora dos Estados Unidos, é possível fazer essa publicação, porque tudo caiu em domínio público. Eu não sei se tu sabe, mas lá, especificamente no território norte-americano, tem a Lei Mickey, que eles chamam. Que basicamente estende, em mais 25 anos, aquela lei dos 70. E isso já tá rendendo há um bom tempo, toda uma discussão, né, da questão jurídica. Mas, em síntese, é isso, né. Tanto é, que teve uma editora dos Estados Unidos, que queria publicar o Conan da França. Isso também gerou uma treta lá fora, mas eles tiveram que mudar o nome e publicaram como O Simério. Pra também não ter problema lá com quem tem os direitos do Conan. E aí tu começa a se perguntar, tá, mas então por que que a Panini Comics e o Pipoca e Nanquim, eles pagam pelos direitos? Se simplesmente tu pode ir lá colocar o nome Conan, né, já que a Glenar fez isso. Então, eu tive uma consultoria nessa parte do vídeo, que eu falei com o Douglas, meu amigo, da Editora Script, né, Que é um advogado muito, muito competente. E ele explicou que, em tese, é um limbo jurídico. E que, por exemplo, o Pipoca e Nanquim entrariam em briga com a Conan Properes, de repente, se fosse fazer essa publicação. Então, pra eles, acabou sendo mais interessante. Eles têm o domínio da logomarca, né, e tudo oficial do Conan. Tu quer uma opinião sincera? Se tu puder, né, se tu tiver que escolher, né. Cara, vale a pena investir na coleção da Editora Pipoca e Nanquim, né. O trabalho que eles fizeram aqui foi incrível, começando aí por, justamente, utilizar as capas do Frank Frazetta no livro, que ficou lindo. Ao mesmo tempo, ter as ilustrações da Weird Tales. Tá um trabalho, assim, cara, primoroso. Galera, nossa, deixa eu colocar uma atualização nesse vídeo, porque a coisa foi realmente muito rápida. Assim, toda essa treta, vamos dizer assim, ela rolou de ontem pra hoje, certo? E aí eu comecei a fazer esse vídeo, que é um vídeo simples de fazer, assim, né. Ela tava editando, baixei a imagem do Conan com a capa escrito Conan. Sei lá, porque eu voltei na Amazon, atualizei a página e aí, de repente, já tá alterado. De início, eu pensei assim, nossa, que editora corajosa, né. Os caras tão comprando a briga, né, vão tentar fazer que nem a Glenar ou alguma coisa assim. E, na verdade, não, né. Eu não sei se foi uma questão de desinformação, se os caras estavam tentando, sei lá, vamos ver o que acontece, sabe. Vou testar aqui, de repente, a galera do Pipoca não ia se mexer, nem a Conan Properties, né, e ia continuar dessa forma. Mas não foi exatamente o desfecho. Eu não sei também o tamanho desse editor, né, se foi uma forma de... Não acredito que tenha sido também uma forma de fazer um marketing. Até porque eles tiveram que deletar, né, todas as imagens de divulgação das redes sociais deles. E eles prometeram, hoje, às seis da tarde, né, eu vou colocar o print aí, também fazer uma postagem sobre a polêmica. E, cara, eu acredito que, basicamente, essa postagem é uma brincadeira, porque, no fim, eles só vão explicar que vão ter que mudar o nome. Sendo que, olha só, se for ver na imagem da Amazon, dá pra ver que eles fizeram bem rápido, né. Então, sei lá, isso deve ter realmente preocupado os caras e eles já arrumaram ali a treta do Conan. Bom, acho que tudo se resolveu, então, da melhor forma possível, né, cara. Os caras que foram lá, licenciaram o produto, fizeram um puta trabalho, tipo, se preocuparam realmente em fazer uma edição de alto nível do Conan. Continuam sendo exclusivos aqui no Brasil, né, que é a editora Poc Rankin, né, digo, da marca. Ao mesmo tempo, agora, o mercado brasileiro ganha uma nova edição, que é a edição da Pandorga, né, uma edição mais acessível e tudo mais, pra quem quiser o box. E acho que todo mundo ficou feliz no final, pelo jeito, né. Deixa o teu comentário aí no vídeo sobre o que tu achou dessa situação toda. Não sei se tem um grande tema pra... Eu tava pensando se eu devia ou não publicar esse vídeo, mas, cara, ele ficou tão informativo. Acho que é um bastidor interessante do mercado e dessas questões de direitos autorais. Com certeza isso vai rolar no futuro aí com outros personagens, né. Tem discussões desse tipo, por exemplo, com os personagens da Marvel. Sobre quando que vai caducar e, de repente, esses personagens vão cair em domínio público, né. Na verdade, com basicamente tudo existe essa discussão, certo? Teu comentário aqui embaixo é muito importante e até o próximo vídeo, tá. Tchau.